Salve, salve, rapaziada. O Lucas Berges trazendo mais um vídeo pesado aqui para vocês. E o que a gente vai fazer hoje, crianças? Levar a cachorrinha para passear. Pela primeira vez. Que legal, gente. Eu não vou falar nada. Você não vai falar nada, Luiz? Fala aí. Eu não estou falando nada. Ela não anda. Ela só sabe dormir. Rapaziada, a gente ainda não escolheu o nome para ela. A Alice que vai escolher, vai fazer um vídeo para o canal das Marias. Vai postar lá o nome dela. E tem que fazer logo para ela não ficar sem nome, Alice. Senão eu vou chamar ela com o almoço e não vem aqui. É? Francisca. Francesca. Francesca. Bom, a gente está aqui na mansão hoje. E a gente vai fazer o primeiro passeio com a cachorrinha. Porque aqui tem um parque, tem coisas bem legais lá para baixo. Mas antes, é claro que a gente precisa colocar a coleira nela. Então, Alice, você sabe colocar? Vamos deixar com o nosso querido amigo Claudio. Eu sei, cara. Tudo errado já tapotando. Tudo errado. Ai, meu filho, pera aí. Segura o caiaco. Aprenda com o seu Claudio, vai. Eu sei. Calma, deixa eu segurar aqui. Esse daqui você vai colocar aqui. Mostra como que faz, vai. É assim? Isso, minha filha. Olha ela, aprendeu do bobão. Aprendi, bobinho. Porque eu lembro que o laço é atrás. Não, mas tem que passar por trás das pontas dela. Calma, Alice. Tem que passar por aqui, na barriga. Aqui é na barriga. Tem que passar a barriga. É? É. É. É garotona. Ela me morde, olha. Olha o dente dela, afiado. Rapaziada, enquanto eles vão colocando a coleira nela, por favor, vamos ajudar aí a gente com um like. Não custa nada, é bem facinho. É só você clicar aí no joinha. Vai ajudar bastante aqui o canal. E se você não é inscrito, mano, se inscreve pra você acompanhar todos os vídeos que saem. E eu fiz uma análise e eu vi que 70% da galera que assiste meu canal não é inscrito. Então, mano, só clicar aí pra se inscrever. Se você quiser ativar o sininho também pra receber todas as notificações do canal. É isso. Tá pronta? Nossa, tem até um lacinho. Foi você, né? Foi você. Foi você. Você é caprichoso que eu sei. Bom, tá pronta. Vamos colocar ela no chão. Não coloca ela na escada que ela tomba de trás. Tomba de trás. Vamos ver. Ela não vai descer degraus. Ela morre de medo de descer degraus. Então a gente ajuda ela a descer. Ajuda a Luizão. Cuidado. Você está no chão. Vem. Chama ela, vem. Você pode levar um pouquinho? Ela é mais fácil jogar ração na sala. É que é a primeira vez ela andando de coleira, né? Então ela ainda não está acostumada. Ela não está acostumada, gente. A gente vai ter que ir tentando. Vem. Ela está morrendo de sono, né? Vem. Ela parece Alice, né? Ela está cansada, né? Ela está vendo. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Que legal. Vem, vem, vem. Vamos descer para o parque. Vem. É que o Luiz para. Vamos, Luiz. Vai na frente, Luiz. Vai seguindo a gente. Ela não vai querer ficar sozinha. Vem. Vem. Ela é rápida. Olha lá. Olha sozinha, meu. Desceu a descida na aladeira. Nossa, ela está gostando. Leva, leva, leva. Nossa, como ela está rápida. Olha. Ela vai cagar. Olha lá. Luiz. Já junta. Já junta com o saquinho. É mijo. É mijo. A gente trouxe o saquinho também, gente. Esqueci de avisar vocês. Nossa, eu vou meter aqui pela grama. Meu pai está doendo muito. Olha como ela está feliz. Ela está feliz. Vamos, vem. Traz ela, Alice. Traz ela. Ela consegue subir. Tem que ajudar ela, Alice. Calma. Eu te ajudo. Sabe que ela tem medo de grama? Não, não tem medo. Nossa, ela está gostando. Tá. Olha ali o barranco. Ela está bonitinha demais, Claudinho. Muito bonitinha, gente. Está foco. Está doido esse barranco, cachorro? Está escorrendo ela. Mas ela tem medo de escada. Vamos por ali. Vamos, neném. Vamos por ela para brincar nos brinquedos ali. Vamos. Aqui, olha. Deixa eu levar um pouco. Olha como gordou a folha. Vem ali. Ela levou a folha. Ela levou a folha. Você não pode comer isso. Você não pode. Vem. 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 Vem por aqui. Vem. Ela está chegando. Estamos chegando no parquinho. Ela está rápida. Ela está mais rápida do que ela. Olha. Ela pulou. Ela pulou. Ela pulou. Ela está prendendo. Vocês tem que levar mais para cima. Ela está correndo. Ela quer vir do meu lado. É. Ela gostou de você, Claudinho. É que ela sabe que eu vou dar carinho. Pela que não eu dou para um macaco. Você é um carinhão. Quer ele no... Coisa? Vem, vem. Acho que ela quer cagar. Pera aí. Ela gostou de você. Viu? Olha aí. Vamos ver se ela vai subir. Vem, vem, vem. Vem. Não consegue. Ela está quase prendendo. Descer ela desce. Mas subir não. Descer ela dá um pulo. Vem. 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 Põe ela para brincar. Tem uma gorra ali. Chegamos, gente. Chegamos do parque. Agora vocês vão ter que brincar com ela, tá, gente? Coloca ela aqui em cima. Isso. Senta do lado, Luiz. Põe do lado aqui. Isso. Isso. Será que ela não está com sede não? Então daqui a pouco deixa eu dar água para ela tomar. Vai. Balança. Isso. Não vai. Será que ela está com medo? Acho que não. Ela tem cara de sono, né? Ela tem uma carinha de sono. Isso. Que legal. Será que ela consegue descer no descogador, senhor? No colo dá. Alice desce e ela desce junto. Ou o Luiz. Acho que é melhor o Luiz que ele está de short. Vai lá, vai lá. Vai, Luiz. O Luiz segura enquanto você subir. E aí ele te dá a cachorrinha. Eu que vou... Tanto faz. É muito baixo. Ela morre de medo. Ela fura. Coloca no colo assim. 3, 2, 1 e... Imagina brincando com a minha filha. Uhul. Deu certo. Nossa, acho que ela adorou, mano. Agora põe só ela. Agora só ela. Acho que ela desce. Eu acho que desce também. Assim, ó. Ah, não. Acho que tem que ir segurando. Vai. Pode ir? O negócio dele está torto. Vai. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Deu certo. Deu certo. Vem, vem. Vamos ali no gira-gira agora. Alice querendo fazer uma coisa. Não, Alice. Aí você quer muito, né? Arteira. Vamos ali no gira-gira. Ai, quase caindo na cachorrinha. Vamos dar água para ela, Luiz. Vamos. Pega a garfinha. Alice falando para cachorrinha cagar para o Luiz limpar. Ela vai cagar mesmo. O que vocês acham agora de ali? Eu falei para ele. Dá a água primeiro para ela. Água, água. Isso. Vem ali, trazê-la para tomar. Ela está cagando. Vai, Luiz. Já pega essa colinha já. Você. Dá a água então para ela. Pega ele lá no colo. Pegar ela no colo. Mas tem que abrir a boca dela, Cláudia? Não, tem um pinho ali para ela tomar. Põe a perninha da linguadão. Será que ela vai querer? Opa, não vai me molhar. Eu estou tomando, gente. Tomou. Vamos ver se ela quer mais. Tomou quase tudo. Cuidado. Espera, Alice. Agora eu tenho que ficar longe porque ela vai querer me enviar. Vai. Está com sede, hein? Show, gente. Bom, agora para finalizar, vamos na gangorra. Na gangorra. Gira, gira. Para finalizar, todo mundo. Vai lá. Com isso. Girando em família. Olha ela aqui no meio. Deixa ela vir comigo agora. Deixa ela ir com o vovô. Segura aqui. Deixa ela ir com o vovô. Gente, vamos finalizar por aqui. Se vocês querem ver a parte 2 do passeio com a cachorrinha, é só deixar muito like. Comentar aí embaixo que era a parte 2. E também ideias de vídeos para a gente gravar com ela. Levando ela no shopping. Levando ela no shopping, levando ela no cinema, em vários lugares. Minha mãe comprou uma galinha para ela. Sabe? Morder? É pequenininha. Muito linda, gente. Então é isso. Vamos finalizar o vídeo girando. E é isso. Tamo junto. Vida boa. É nóis. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.